E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta da Canonave, muito bem gente, de volta com a GAMELY PAYS SONIC ADVANCE 2, é, vambora, não estou muito afim de falar agora, pegar essa merda está sendo um saco, não estou conseguindo, vai ser silencioso agora, concentração total aqui para mim. GAMELY PAYS SONICADOR GAMELY PAYS SONICADOR GAMELY PAYS SONICADOR Ah, faz a sério, pelo menos vou ter chance de consertar. Ótimo, agora fiz direito. GAMELY PAYS GAMELY PAYS SONICADOR 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 Ah, vamos que talvez dê. É, acho que dá. Acho que dá. Uh, caramba! Eu, hein? Tá aí na nossa mão agora, essa maldita emeralda. Eu, hein? Ah, só levei o quê? Uma hora, sei lá, pra conseguir essa maldita emeralda? Eu, hein? Mas não dá pra relaxar ainda não, porque tem o segundo ato onde eu posso morrer e o chefe onde eu posso morrer. Então não dá pra relaxar, não dá. Simplesmente não dá pra relaxar ainda. Ai, ai, ai. Pelo menos a emeralda já despegou. Ah, difícil. Essa última emeralda aqui é difícil, galera. A única emeralda difícil do jogo é essa aí. Vamos lá, segundo ato. Só fazer direito que você não morre. Morrer pra um bicho ia ser muito humilhação. E eu vou ficar em cima, tá? É, um S-P-Ring lá, grande coisa. É, eu sabia que aquele bichinho lá ia me acertar daquele jeito que eu não consegui passar pro outro lado. Mas tá bom. Isso não tá me chegando bem. Não tá me chegando bem mesmo. Não tá me chegando bem. Ai, ai, ratos malditos. Agora essa parte aqui é tensa. Essa parte aqui é tensa. Não queria ter que fazer isso, não. Não queria ter que fazer isso. Errei. Errei. Pra minha alegria, errei. Mas acho que eu peguei o jeito disso aqui. Eu acho que eu peguei o jeito, né? É, não vou morrer mais agora, não. Só tenho que acertar o pulo. Que tá difícil, hein? Que tá difícil, hein? Eita ferro. Eu vou demorar um tempinho pra conseguir sair desse negócio aqui, hein? Vou demorar um tempo. Já tô até vendo. Se eu pudesse voar agora, eu já tava livre desse negócio aqui. Ótimo. Me lembro dessa parte aqui. Você tem que acertar esse negócio aqui que tem espinho lá em cima. Disso eu me lembro. Acho que vamos pro chefe, não é? Ótimo. Vamos pro chefe. E o sofrimento tá quase no fim. Mas no chefe eu não posso relaxar também. Tá quase no fim o sofrimento. Tá quase no fim. Ai, ai, ai. Vambora. Você pode mudar a gravidade aqui pra... Pra poder... Eita ferro. Tá, 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 tá. Já sei o que fazer. Onde é que ele vai lançar a bomba? Eu vou lançar lá em cima. Tá beleza. Ah, acho que eu consigo. Acho que eu consigo. É, é. Vou pegar o anel. Isso, caramba! Ah, o sofrimento acabou. Acabou. Ah, meu Deus. Foi guerra que ele me declarou pra mim, mas eu convenci. Eu venci, caramba. Ah, não comentei quase nada nessa fase aqui, mas o horror acabou. Ah, meu Deus. Que jogo difícil, caramba. Mas finalmente, rapaz. Me livrei dessas esmeraldas malditas com o Sonic. Me livrei, caramba. Ah, já levei muito tempo pra fazer isso, mas tá aí. Muito bem, galera. É isso aí. Tô aliviando pra caraca agora. Nos vemos em breve no último vídeo. Até breve. Dá paz no Sonic. Até breve. Vai caramba.